Mais de 14 mil pessoas no Castelão para reencontrar o time do coração, agora sob o comando do técnico Lisca, gaúcho de 41 anos. Logo aos 8 minutos do primeiro tempo, após boa jogada de Edgar, Márcio Diogo aproveita a bola na área para fazer o primeiro tricolor. Sampaio 1 a 0. O segundo vem logo depois. Após um longo jejum, o William Paulista desencanta. Sampaio 2 a 0. Fim do primeiro tempo. Sampaio 2 a 0. Na etapa final o tricolor segue melhor, mas Kleber, goleirão inspirado do Vila Nova, faz milagres e evita os gols tricolores. O Edgar, atacante camisa 11 e tricolor, é quem tem mais motivos para lamentar. Ele perde as melhores chances, primeiro para fora e depois faz tudo certo. Vence o goleiro Kleber. Aí é a vez do zagueiro salvar em cima da linha. O reencontro com a torcida não poderia ser melhor. O time do Sampaio Correia está terminando nesse momento o confronto diante da equipe do Vila Nova e conquistando mais uma importante vitória. O tricolor agora está bem mais perto do G4. Grupo seleto daqueles que vão para a Serie A do próximo ano. A gente, graças a Deus, fez um grande jogo e conseguimos três pontos. Ponto que chega ali perto do G4. Eu espero que sábado a gente entre e não saia mais. A gente fica feliz para contribuir com a vitória do Sampaio. Meu primeiro gol no Castelão, diante da torcida, na espera de sair mais gols para que a gente possa chegar nesse G4. A torcida pressionando, todo mundo ajudando. Infelizmente, tomamos dois gols logo no início. E como eu falei, um campo pesado, grande como esse, é difícil você tentar reverter depois. Tem moral, a maior da capital! Tem moral, a maior da capital! Tem moral, a maior da capital!